Manda o papo, manda o papo Adivinha quem chegou na casa aí, que tá na casa, mais uma tatu, tá legal? Aí ó, hoje é mais uma pra coleção aí, fechou? Aí ó, não é melhor, não é melhor, não, acho que eu tô doido, melhor, tá ligado Aí carinho, chama que chama que chama You can't whip your Porsche I've been in a valley, you ain't been up off that Porsche Now, can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Riding on a tractor, lean all in my bladder Cheated on my baby, you can go in nasty My life is a movie, but riding in boobies Cowboy hat from Gucci, ranger on my booty Can't nobody tell me nothing Eu já sei que eu grito na querida navegando Aí ó, não sei o herói, vai aí ó, faz aí, tá ligado Na casa, no controle, falou que cê ver esse vídeo, tá sendo feito Fechão, fechão Fechão, fechão I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse Tá ligado né, mas eu mei pra conta Primeira sessão, uma vez vai terminar a segunda Porque quando eu vim terminar essa, o pai já vai vim puxando pra em cima, pra baixo Já, cês vão ver É O pai vem com pesado na inspiração, na segunda sessão Tá mal de cabeça, e se pôr I can see that bullshit from a Malloway You can step my mother by the Malloway Eu queria que eu queria meu estilo aqui Olha isso aqui, eu queria que você te viu A minha estatua são mais, tipo, tá cheia de buraco aqui ainda Tem nada aqui, nada aqui Eu tenho lá Esse real, pai, é legal fazer grande Bota no lado do outro, mano Tchau, tchau Bota no lado do outro, mano Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se eu precisar de um pouco de rap, eu vou me pôr um pouco de rap Eu falo como eu quero e ela não diz nada de volta Se os coxs pulam, eu coloco esse crack em meu crack Eu coloco esse crack em meu crack Eu coloco esse crack em meu crack Se você não me enviar, eu ainda estou com o meu brody Eu prometo que eu nunca vou desculpar, mas eu sou Kobe E eu vou dar o que você pode... Quanto mais a gente... Com a DJ, eu vou mostrar o meu filho Eu vou dar isso para o Que todo mundo Eu vou dar isso pra ela Eu vou dar isso para ela Eu estou aqui pra você Eu vou dar isso para você Eu gostaria de shoque Uma coisa demais, eu vou te ajudar E aí Se você não me manda a peça Now I don't got me a check, I got a check Now I don't got me a check, I got a check Money on my bank, I got money on my rent Money in my pants, I got money, I gon' change 20, 50, 100, 500, million, man Baby, I'm a dog, I'm streaming, baby, 20,000, yeah Bitch, I'm amigo, I play with Kilo When I put ice on, I am sub-zero All of my niggas, they hard, call them Beatles Niggas was facing, I kept me Aruga and Regal Dropping the top on the million with the Birdman and the Eagle Beat that my man, man Caralho, meu, que difícil Passar um produto aí, tirar uma porra Agora que eu ouvi o bagulho da esquerda mesmo Com a Dagi e o Renan, eu vou roubar com a Dagi Yeah, I don't got me a check Yeah, I don't got me a check, I got a check Yeah, I don't got me a check, I got a check Yeah, I don't got me a check, I got a check Yeah, yeah, yeah Yeah, I don't got me a check Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah